Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meu Tecmundo. Hoje um vídeo diferente, porém muito bacana pra vocês. Eu tô aqui na Black Ball, onde eu mostrei pra vocês já essa sala de cinema aqui que é fantástica. Não percam, assistam o vídeo que eu postei aqui ainda essa semana. E eu tava batendo um papo aqui com o Hamilton, que também é empreendedor aqui nesse negócio. E a gente batendo um papo sobre automação residencial e eu peguei o Hamilton e falei olha Hamilton, vem aqui, vem dar uma explicação aqui pro meu público, porque eu acho que tem muita gente interessada também em conhecer sobre isso. Então a gente tá aqui, o Hamilton vai falar um pouquinho com vocês, topou o desafio. Se apresente aí pro pessoal, Hamilton. Legal, obrigado Luiz. Eu sou o Hamilton, como o Luiz já apresentou. Eu sou proprietário da New Sistemas Inteligentes, que é a nossa empresa que faz projetos de automação, áudio e vídeo, toda a parte de tecnologia embarcada na construção civil de uma forma geral. Então, tudo que você pensar em tecnologia pra uma casa, pra um apartamento, pra um projeto corporativo aí de escritório, uma loja, a gente acaba fazendo essas, implantando essas soluções. Tá, eu não sei se você sabe, Hamilton, você conheceu o canal recentemente, né? Através aqui do Hernani também, e através de algum bate-papo que você já teve comigo. Mas o público do meu canal é totalmente interessado em projetor. E eles devem estar estranhando um pouco, né? Eu falando sobre automação, mas o que tem a ver aí automação com sala de cinema, com projetores, telas? Tem alguma coisa a ver ou não? Eu te diria que tem apenas 100% a ver, uma coisa com a outra. Vou até ambientar aqui, né? Aproveita que a gente tá no ambiente, que é uma sala de cinema, toda automatizada, que é a sala conceito de demonstração da Neal, dentro aqui da Black Ball Concept Store. E essa é uma sala que você consegue ter a vivência, a experiência, de estar imerso numa sala de cinema, toda automatizada, que vai te proporcionar o máximo conforto em relação à iluminação, à climatização, ao nível de produto que a gente tem aqui de audio e vídeo, até o nível de conforto de poltronas, porque a gente tem aqui poltronas também específicas para salas de cinema. Então, é um ambiente que ele é todo projetado para que o usuário tenha a melhor experiência possível de cinema, quando se diz home cinema. Além do home cinema, claro que a automação, ela engloba muita coisa. Você pode fazer automação na sua empresa, pode fazer automação na sua sala de cinema apenas, pode fazer na sua casa toda, no escritório, no trabalho, enfim. Automação é uma coisa muito mais abrangente. E o pessoal, eu tenho certeza que as pessoas sabem disso também, tem muito dispositivo inteligente hoje no mercado que, por exemplo, eu tenho bastante coisa na minha casa e automatizei a minha casa, como alguns aí no canal já sabem, só que eu tenho um problema. Internet. Conexão de internet. Às vezes cai a conexão, às vezes acaba a luz, e muitos equipamentos voltam a conectar, e alguns não, eu estou tendo uma dificuldade muito grande de colocar música para a minha filha, por exemplo, no quarto da minha filha à noite, eu sempre coloco música para ela dormir, e eu passo um comando de voz lá, e o negócio não vai. Então, assim, eu não sei se queimou, se quebrou, mas eu já ouvi dizer isso, e você está aqui para confirmar, por isso arrastei você aqui para esse bate-papo, que a automação mais profissional, uma automação pensada, elaborada, ela evita que você tenha esse tipo de problema, é verdade? Sem dúvida, eu acho que é muito importante a gente segregar bem esses dois segmentos, que é o segmento de automação profissional, e o segmento de automação dos entusiastas, do pessoal que gosta de fazer ele mesmo, né? São os geeks americanos... Do it yourself, né? O pessoal do do it yourself, exatamente esse pessoal. E por mais que sejam produtos e, enfim, situações legais dos dois lados, eu mesmo sou entusiasta, era um entusiasta, antes de começar com a automação profissional, tem similaridades, mas tem muito mais diferenças, e eu acho que as diferenças é o que a gente aborda muito para os nossos clientes, e que é o que tem que ficar claro para o público em geral. Eu acho que é muito bacana você ser entusiasta, você mesmo tem. Você deve ter uma lâmpada com RGB que você controla do seu celular, você tem uma... não sei se tem uma biometria, um sistema ali que você abre a porta... Tenho, tenho. Tenho duas fechaduras, na verdade, os dois acessos do meu apartamento são com fechaduras biométricas e por senha, né? Perfeito. Está cadastrado biometria, está cadastrado senha, eu apenas não coloquei o acesso pela internet, tá? Porque eu posso, se eu quiser, abrir a porta de casa pelo celular, em qualquer lugar do mundo, apenas com o comando de voz. Mas eu não coloquei por medo, na verdade, porque eu fico com medo do vizinho, por exemplo, passar o comando de voz, o meu Google Assistente ouvir, reconhecer a voz dele como a mim, e acabar abrindo a porta de casa. Então eu não ativei isso. É possível ter uma segurança com relação a isso, com um sistema mais profissional ou não? Com certeza, né? Quando a gente está falando desses dois segmentos diferentes, a gente tem que pensar que são produtos diferentes também. Você imagina que o fabricante que está fazendo um produto, que um leigo, ele consiga estudar e aplicar em casa, ele tem que fazer um produto simplificado, de certa forma. Ele não pode colocar funções muito avançadas, porque senão ele reduz muito o público dele que consiga operar, configurar esse tipo de equipamento. Então, o que acontece? O público que faz sozinho, ele já está vinculado necessariamente a um produto um pouco mais simples, com menos travas, e de forma que ele consiga ali colocar, operar e funcionar no dia a dia dele. Quando a gente parte para a parte de automação profissional, a gente já usa um produto que é muito mais robusto, que não é aquele produto que você vai conseguir pegar, chegar na sua casa, instalar e deixar ele funcionando. Até porque, normalmente, são produtos que têm softwares muito mais elaborados, com muito mais travas de segurança, que isso é uma questão principal, né? Sim. Hoje em dia, a gente está falando de... E quando a gente fala de automação profissional, de forma geral, profissional, a gente diferencia muito em relação à integração das coisas. Porque dentro de um projeto de automação que a gente faz hoje, o que a gente preza? Agregar dentro de uma única plataforma todos os sistemas que você usa dentro da sua casa, do seu escritório. Então, o que seria? Eu pego, faço toda a parte de iluminação automatizada, ok. Mas eu também automatizei o ar-condicionado. Mas eu também automatizei o sistema de áudio e vídeo, que não são sistemas simples de você mexer. Então, a automação de áudio e vídeo é indispensável para você fazer um home cinema como esse aqui. Porque uma pessoa normal não vai saber ligar o amplificador, subir tela, ligar projetor, colocar tudo nos lugares certos, ligar a fonte. Então, a automação faz tudo isso para ela. agregar nessa mesma plataforma os sistemas de segurança, suas câmeras, seus sensores. Então, a diferenciação está aí. Eu estou pegando todos esses sistemas que eu incluí na automação, coloquei eles numa mesma plataforma. O que é a mesma plataforma? Sobre o mesmo cérebro. E dentro daquilo, eu consigo criar condições, pegando a status das coisas, entendeu? Para fazer as mais variadas situações. Por exemplo, eu tenho um toldo, o toldo externo, eu consigo colocar na automação também, obviamente. A minha central de automação, ela consegue, ela está vinculada a uma central meteorológica. Então, eu sei que se tiver uma previsão de tempo com rajada de vento para o dia, eu programo o meu toldo para recolher. Para recolher. Então, se eu não estou, logo, se eu não estou em casa, eu não tenho a preocupação de chegar em casa, o meu toldo está destruído pela ação do tempo. Isso é uma situação, mas tem mil situações. E isso é uma coisa que tem que ser prevista em projeto. Isso não, você não consegue fazer um projeto de automação nesse nível de detalhe, sem que tenha um planejamento anterior, sem que tenha acompanhamento com a equipe de engenharia, equipe de arquitetura que está atuando dentro daquela obra. Então, a gente preza muito em atuar com esses profissionais. Temos equipe de projeto interna que acompanha toda a obra desde o início. Nós somos muito minuciosos nisso, porque nós sabemos que se a parte de conceito de projeto não for bacana, o projeto não vai ficar legal. E o cliente, ele tendo uma automação profissional em casa, ele mesmo consegue refazer configurações, criar cenários, por exemplo, ou ele necessita de contar com o apoio de vocês? Isso é uma coisa interessante, porque nós trabalhamos com diversas marcas. Mas, nos últimos tempos, a gente praticamente se fixou ali, em 90% dos casos, usar sempre Elan, Lutron, Piero e Crestron em casos específicos, que são sistemas que me dão a possibilidade de dar para o cliente certa autonomia para ele fazer os ajustes conforme ele queira, que eu acho isso interessantíssimo. Eu, como consumidor de automação, porque eu não sou só um profissional da automação, eu sou consumidor. Eu tenho, eu já estive no meu apartamento anterior, tenho no meu apartamento atual, com certeza vou ter no meu próximo apartamento e vou ter pela vida toda, porque é uma coisa indispensável para mim. Eu acho que tem muita gente que acha que é besteira. Olha, por mais que eu tenha uns aparelhos bem simples em casa, mas, às vezes, tem amigo meu que fala assim, meu, como você é preguiçoso, cara? Levanta e apaga a luz. Mas, sabe nada, sabe nada. Isso você sabe que é daquele cara que nunca teve. Depois que esse cara tiver a primeira vez, ele nunca mais volta atrás. Às vezes, eu estou sentado ali no meu sofá, fazendo a edição de um vídeo, às vezes, sei lá, eu fui no banheiro, esqueci a luz acesa, voltei lá, estou... Cara, eu não preciso ir lá de novo, não preciso parar o meu trabalho, eu simplesmente mando um comando de voz ali e apago. Às vezes, sei lá, escuto um barulho no quarto da minha filha, eu quero olhar na câmera, eu mando um comando de voz, ele acende a luz já na intensidade que eu deixei configurado ali, eu olho minha filha ali, não preciso ir lá, correr o risco de acordar ela. À primeira vista, parece ser super, superfluo, mas você sabe que, a partir do momento que você tem a primeira vez, você não quer mais voltar atrás. Você sabe o que que isso lembra? O que? Celular. Quantas pessoas, quando começou a aparecer celular, quantas pessoas falaram, ah, eu não quero saber disso não, isso aí, né, e hoje não vive sem. É, isso é até uma coisa interessante, que o celular também foi uma coisa que ajudou muito a disseminar a automação, né, porque se você for pensar, cada dispositivo é uma interface a mais que você tem a possibilidade de mexer na sua automação. Então, acho que é uma coisa bacana aí. É, não tem como fugir, a automação veio para ficar, se você ainda não tem na sua casa, aguarde que logo, logo, você vai sentir a necessidade de ter, mesmo porque você tem que acompanhar a evolução tecnológica no mundo, né? Exatamente. E o que que eu acho que é uma coisa bacana dentro da automação, que cada vez mais as pessoas vão começar a fazer, a nossa empresa já faz algum tempo, e eu acredito que seja uma tendência aí, que é justamente aquela questão de você agregar sensores ao longo dos ambientes automatizados para que os próprios ambientes possam, de certa forma, ser autossuficientes. Eu tenho uma dúvida que me surgiu aqui agora, que de repente pode ser interessante perguntar para você. Eu já vou sugar de você todas essas informações, porque eu sempre tive curiosidade sobre isso e nunca tive com quem tirar essas dúvidas. Se eu tiver painel solar na minha casa e tiver um sistema de automação, isso é ruim ou não? É ruim ou bom? E uma outra coisa, ter uma casa automatizada, no geral, estou falando, ter uma casa automatizada me gera mais ou menos custo energético? Perfeito. Ótimas perguntas. Então, eu nem sei se você sabe, mas a Nil faz projetos de energia solar também. Ah, que interessante. Justamente vindo nessa toada de trabalhar automação em prol da eficiência energética. Então, o que é interessante nos nossos projetos? Nós sempre projetamos ali, principalmente as casas que a gente consegue colocar sensores de forma que ela seja economicamente mais inteligente do que uma casa normal. Ela é mais econômica. Se você está lá, deixou o ar ligado durante um dia num ambiente que está sem ninguém, você está gastando dinheiro à toa. Sim, exatamente. A automação te resolve isso. Então, qual que é a nossa ideia? É justamente enxugar o consumo para dimensionar o menor projeto possível de energia solar e essa casa ser autossuficiente. Pessoal, eu fechei um pouquinho aqui a iluminação. Eu vou desligar essa iluminação direta aqui para que vocês vejam de maneira mais interessante o vídeo e vou pedir para o Hamilton dar um play aí. Se você quiser comentar também, Hamilton, fica à vontade. Esse é um vídeo que ele, de forma prática, mostra um pouco do resultado final do nosso trabalho num apartamento que foi entregue recentemente e a gente conseguiu fazer alguns takes legais que acho que ajudam a mostrar do que a gente falou hoje aqui. Isso aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Ali na Chácara Santo Antônio fica. Esse cara aí precisa conhecer projetor, hein? Tirar essa TV daí. Muito bonito o projeto. Tudo muito de bom gosto, né? Exato. E o legal é que todos os ambientes têm automação. Todos os ambientes têm automação. E você pode ver que é tudo muito bem, muito bem casado com os itens de arquitetura. Então é um trabalho conjunto que a gente faz que é desenvolvido lá no início do projeto. Essa interface que está aparecendo na tela é exclusiva de vocês, não? Exclusiva nossa. Isso é desenvolvimento nosso. A usabilidade é muito bem pensada para ser o mais prático e o mais completo possível ao mesmo tempo. Muito bacana, muito bacana mesmo. Eu vou fazer um convite para você, para você conhecer o seu próprio showroom lá em Campinas. Eu vou te levar lá, tá? Por favor, eu vou ficar encantado. Eu já me ofereço aqui para ir lá conhecer o seu showroom. Eu quero mostrar para o pessoal. Eu acho que tudo que diz respeito à tecnologia, tela de projeção, projetores, né? Eu quero trazer para esse canal. Eu não quero ficar fechado apenas em um assunto. Quero trazer para vocês muito, muito desse mundo, né? Desse meu tech mundo, das coisas que eu gosto. E eu espero que vocês possam acompanhar e que vocês gostem também, tá? Eu sei que o foco do canal aqui tem sido projetores. Eu sei que vocês gostam e eu estou ajudando muita gente a entender, a conseguir comprar e a conseguir montar isso. Creio que também com a ajuda do Hamilton e da Nil, muita gente aí também vai ter aí uma facilidade no acesso à automação residencial e para a sua sala de cinema, enfim, para o que você quiser. Então, eu vou deixar o contato do Hamilton aqui na descrição do vídeo. E eu espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo também, porque eu vou fazer isso, né? Queiram vocês ou não, vou fazer isso porque eu gosto, eu amo tecnologia, amo automação, amo projetor, amo telas de projeção. E nos próximos vídeos, vocês vão ver aí que a gente vai começar a dar um corpo um pouco mais profissional para esse canal e trazer informações cada vez mais importantes e legais para vocês, tá bom? Hamilton, quer colocar mais algum assunto em pauta? Não, só gostaria de agradecer aí pelo espaço no canal, dizer que você é muito bem-vindo para vir fazer o review dos seus equipamentos aqui. Ah, bacana, muito obrigado. Inclusive, gostei muito daquele último projetor que você trouxe, acho que isso só tem a agregar para a gente conhecer esse produto novo que está vindo para o mercado e nossa função é oferecer para os nossos clientes o melhor que tem. Você está acostumado a ver projetor aí nos seus projetos, né? Projetor extremamente caro. Só aqui nessa sala eu tenho dois, né? Então, o que você achou mesmo daquele projetorzinho que eu falei, eu vou fazer o vídeo aqui na segunda-feira agora, vou vir aqui fazer esse vídeo, já combinei com o pessoal aqui. Fala um pouquinho aí da impressão que você teve dele. É que para o pessoal de casa entender, eles precisariam olhar o projetor. Exatamente. Porque é um projetorzinho desse tamanho, um cubinho assim que, cara, quando você colocou a imagem aqui, eu não acreditei, era uma imagem... Imagem e som, né? Imagem e um som, exatamente, um som com grave ali de dar inveja, né? Então, não percam aí no próximo vídeo o review desse projetor que eu vou fazer aqui nessa sala de cinema, que é uma sala incrível e é uma sala automatizada pela equipe da Nil. Depois eu vou mostrar para vocês toda a automação dessa sala aqui, tá bom? Um grande abraço para vocês. Eu espero que vocês continuem se cuidando. Deixo aqui para vocês a mensagem para se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificações, siga lá o nosso Instagram e também o Instagram da Nil e a gente se vê no próximo vídeo.